Às vezes eu uso carneiro, dá muito certo com a manteiga. Muito frio, a manteiga não quer derreter muito, meninas. Prontinho! Oi, lamidas! Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Tá todo mundo bem por aí? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Hoje é quarta-feira, né? Metade da semana já. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas. Acabei de tomar banho, lavei o cabelo. Aí uma inscrita me perguntou, gente, qual shampoo eu uso, condicionador. Aí eu vou mostrar para vocês. E hoje eu tô com muita vontade de comer aquela... É tipo como se fosse uma bolachinha de fubá com maisena, com amido de milho. Daí eu vou fazer para vocês. É muito rápido, muito prática, muito boa para tomar café da tarde. Eu vou fazer porque o Nicolas gosta, eu também gosto. Tô com vontade de tomar aquele cafezinho. O tempo continua assim, né? Fechado, né? E hoje eu já estudei, já trabalhei um pouco. O Nicolas tá de férias, recesso de final de ano aqui em Portugal. Tem um recesso aí de Natal. Muita empresa, né, para. Por causa das festas, das coisas. Então, provavelmente o Ediva vai ficar em casa uns dias. E eu também tô em casa e o Nicolas também tá em casa. E 2023, em janeiro, temos novidades, tá bom? Para vocês. Mas por enquanto é isso. Vai deixando o gostei já no início do vídeo para não esquecer. Comenta aqui embaixo de qual cidade você tá falando para eu saber o alcance desse vídeo. Então, bora lá para mais um vídeo. Gente, então, vou mostrar para vocês. Eu até coloquei aqui. Eu uso. Tá até molhado o que eu acabei de usar. Eu uso. Às vezes eu uso o Garnier, né? O... Esse daqui, ó. Eu gosto de usar ele, né? Eu fico revezando ele. Mas meu cabelo gosta mesmo, é do Pantene. Ó. Dá muito certo com o Pantene. Então, eu uso esses dois. Eu uso mais o Pantene. Aí o Garnier, o Edivan e o Nicolas usa. Também. Que é o deles também. Mas eu gosto, né, de estar sempre trocando, lavando o cabelo. Uns dias com um, outros dias com outros. E também eu comprei esse aqui, chama ar-condicionador, gente. Máscara para o cabelo, pessoal. Aí eu gosto de usar esse também. Deixo um pouquinho no cabelo. Quando eu passo o shampoo. E depois eu venho com o condicionador. E é isso. Aí uma escrita perguntou, né? Ah, gente. Eu também consegui colocar debaixo da porta os... Tampamento. Coloquei debaixo da porta. Deu certo. A gente lavou. Deu tudo certo. A casa está bem quentinha. Agora eu vou secar o cabelo, tá bom? Para a gente ir fazer a bolachinha de fubá. É uma delícia. Com café eu estou com vontade. E nesse tempo, né, de frio, só pede o quê? Comidinhas gostosas. Então vem comigo que eu vou secar meu cabelo rapidinho. Para a gente ir para a cozinha. Também, pessoal, agradecer pelos comentários, né? Os elogios aí no nosso canal, né? Vocês estão sempre falando coisas boas. Falando, né? Que nossa família é simpática, né? Que vocês gostam muito da gente. Tosse muito para a gente. E a gente agradece muito, de verdade. E também tem gente que fala que... Que eu fico mostrando compras. Que eu fico mostrando minha rotina em casa. Gente, mas meu canal é La Vida. La Vida. A Vida. Então, é o que eu estou vivendo hoje. É estar dentro de casa. Estudo, trabalho, cuido do meu filho, né? Cuido do meu marido dentro de casa. Então vai ser dentro de casa que eu vou mostrar para vocês. E tem muita gente que fica me pedindo lá no Instagram. Para toda vez que eu fizer uma comprinha. Eu mostrar os valores. Porque tem muita gente que quer vir para cá. Então gosta muito desse conteúdo, tá bom? Então, assim, gente. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Mas a gente grava aqui porque a gente gosta de estar com vocês. De conversar com vocês. Ter amizade com vocês. E, assim, espero muito que vocês continuem aqui no nosso canal. Assistindo, dando like, né? Se inscrevendo. Porque ajuda muito o canal. Ajuda muita gente. O Nicolas fica muito feliz quando ele lê os comentários. E, assim, é minha rotina, gente. Quando eu estava trabalhando, eu falava do trabalho. Agora eu estou em casa, né? Nem tudo é eterno. Nem tudo dura para sempre. Então vai chegar uma hora que eu vou sair. Então eu vou mostrar. Mas é porque realmente, gente. Eu não consigo agradar todo mundo. Assim, de, né? Vocês estão entendendo. Então vai ter comprinhas. Vai ter receitinhas. A gente está no inverno, né? Estamos entrando no inverno. É bem complicado sair para gravar. É muito frio. É muito vento. Eu tenho sinusite. Então, assim, gente. Me perdoem. Mas o que eu gravo aqui é de coração. Se eu faço uma receita, talvez... A maioria não. Mas talvez uma ou duas pessoas, né? Compartilha, aprende. Troca ideias comigo. Então é muito bom. Então, a minha vida está sendo essa. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. E com o maior prazer. Porque a vida é assim, gente. A vida, ela é cheia de situações, né? Eu não sou a mesma Gisele. Eu não mudei. Eu não sou melhor e nem pior porque eu trabalhava no lar de idosos. Tá, gente? As pessoas acham que só porque eu saí do trabalho, eu não sou mais a mesma Gisele. Eu sou a mesma de sempre. Há anos eu sou essa Gisele, desde que eu me entendo por gente. Então, assim. Só que tem fases na vida que você está trabalhando fora de casa. E tem fases que você está trabalhando dentro de casa e está tudo bem. E é tudo normal, gente. Gente, eu não mudei porque eu não estou lá no lar de idosos. E quem sabe eu volto, né? Para o lar de idosos. Quem sabe eu vou trabalhar no café. Quem sabe eu fico só em casa mesmo. Então, assim. É para falar para vocês que a vida é essa. Eu agradeço de coração quem compartilha o canal. Quem fica aqui com a gente. Tá bom? Muito, muito. De verdade. Mas vocês não têm noção. Tanto que ajuda a gente. Tá bem? Então é isso. Agora eu vou secar meu cabelo. Eu já peguei meu secadorzinho aqui de 13 euros. E depois a gente vai fazer a receita. Eu já peguei meu secadorzinho aqui de 13 euros. Eu já peguei meu secadorzinho aqui de 13 euros. Eu já peguei meu secadorzinho aqui de 13 euros. Eu já peguei meu secadorzinho aqui de 13 euros. Olha, gente. Sequei. Ainda está um pouquinho úmido aqui. Mas ele termina de secar. Ó. Está bem grande. Estou doida para cortar. Eu quero cortar ele bem curtinho assim. Apesar que está bonito. Mas eu sou baixinha. Eu tenho 1,52. Aí eu acho que fica mais leve, sabe? Assim, o rosto. Mas vamos esperar aí o inverno acabar para a gente cortar no verão. Aí, pessoal. Quando a gente toma banho aqui. A gente toma no quente, né? Porque está muito... Muito frio. Então tem que ter o kit de sobrevivência. Eu vou passar aqui um hidratante. Que fica tudo ardendo aqui. Esse aqui é a marca do mercado mesmo, ó. E aí eu vou passar aqui a Nivea queridinha. Queridinha de todo mundo. Vou passar aqui no rosto. Porque eu não vou sair no tempo. Eu gosto, uma vez, por dia, lavar o rosto bem lavado. E passar ela. Porque à noite eu passo um clareador. Meu rosto está muito manchado. E aí... Como é que, apesar que eu lavo o rosto na torneira, com o Johnson, com aquele sabonete líquido, eu percebo que ainda fica seco. Então, eu gosto de passar ela bastante assim. E é isso. Agora, vamos ao que interessa. Vamos fazer... É como se fosse uma bolachinha de fubá com maisena, gente. É tão facinho, tão facinho, tão rapidinho que vocês vão amar a receita. Então vem comigo. Pessoal, como é que faz muito frio, a manteiga não quer derreter muito bem. Mas não tem problema. Agora, vamos colocar aqui, ó... Meio copo de amido de milho, tá bem? Pode ser o copo americano ou o copo que você vai fazer. Que você vai medir. Ó. Tá escurinho, né? Devido ao açúcar, tá bom, pessoal? Agora, vamos colocar um copo e meio de fubá. Olha que lindo. Agora, a gente vai mexer bastante. Porque a manteiga é que deixa ele úmido. Então não precisa colocar leite, nem óleo, nem água, tá bom? A gente vai colocar aqui uma colher de fermento químico. E a gente vai mexer até virar uma massa bem úmida, tá? Bolinhas assim. Colocar aqui na forma untada, já, ó. Na forma já untada com a manteiga. E vamos colocando aqui. Ó, pessoal. Agora eu vou assar. Eu fiz bolachas maiores, mas você pode fazer um pouco menor. Dá na média de 15 bolachas, tá bem? Agora eu vou pôr pra assar. Ó, meninas. Prontinho. Nossa bolachinha, ó. Cresceu bastante. Tá quebrou um pouquinho. E agora é só deliciar com um ótimo café, né? Gostaram, gente? É bem prática. E é uma delícia. Agora eu vou esperar esfriar, né? Porque se eu for partir agora ela vai quebrar. Ó, tá saindo a fumacinha ainda. E aí agora eu vou fazer um cafezinho pra gente tomar. Então é isso, pessoal. A receitinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. Deixa um comentário aqui embaixo. Se você faz bolachinhas como essa. Hum, tô com água na boca, gente. Vou esperar esfriar pra experimentar. Tá bom? Então é isso, ó. Beijo no coração. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.